Abreu em Lisboa uma nova clínica para atender grávidas e crianças. A clínica Nascer e Crescer pretende dar resposta a cerca de 700 grávidas e 2.500 crianças até aos 2 anos sem médico de família. Desde que abriu as portas há duas semanas, a clínica já recebeu 80 referenciações de crianças e cerca de 40 grávidas que não tiveram qualquer tipo de vigilância. Segundo a luz, a clínica Nascer e Crescer foi inaugurada hoje pela Ministra da Saúde. Em declarações aos jornalistas, Ana Paula Martins disse que haverá nos próximos meses um aumento deste tipo de clínicas. Esta humanidade piloso, como os senhores jornalistas e as senhoras jornalistas perceberam, que nasce do talento e da criatividade da Unidade Local de Saúde de São José. Por isso, a resposta à pergunta que me faz é não sei quantas mais vão acontecer, tantas quanto aquelas que os nossos profissionais e que as nossas Unidades Local de Saúde, esta particularmente Unidade Local de Saúde de São José, que no fundo inicia um projeto completamente novo, com uma enorme criatividade, outras terão outros projetos ou semelhantes a este ou outros, mas eu admito que vamos ter nos próximos anos e sobretudo nos próximos meses um aumento deste tipo de espaços, deste tipo de clínicas, porque de facto esta é uma excelente ideia e uma forma de organização que dá de facto resposta na área materno-infantil em proximidade de maneira muito eficaz. Na clínica trabalham três enfermeiros especialistas de saúde materno-infantil e seis especialistas de medicina geral e familiar. O objetivo é dar uma resposta consolidada e não criar falsas expectativas à população. No entanto, o diretor clínico da Unidade Local de Saúde explicou que a clínica trabalha em articulação com a maternidade Alfredo da Costa e com o hospital pediátrico Dona Estefânia, defendendo que se as grávidas e as crianças estiverem bem vigiadas, haverá uma redução de incidentes de saúde. Tudo aquilo que for necessário, nós atuamos em articulação com a MAC e com a Estefânia. Tudo o que for necessário da parte deles, para nós, nós iremos colaborar e vai ser recíproco. Por isso, nós acreditamos que se tivermos as nossas grávidas bem vigiadas, as nossas crianças bem vigiadas, há uma redução de incidentes de saúde praticamente bem acentuada. O objetivo é que uma grávida tenha no mínimo cinco consultas de vigilância, mais a revisão de parto e a criança tenha no primeiro ano de vida seis consultas de vigilância, cumprindo as orientações da Direção-Geral da Saúde. Este acompanhamento permitirá detectar diagnósticos de forma atempada ou mesmo evitar episódios de doença aguda, diminuindo a necessidade de deslocações desnecessárias aos serviços de urgência.